Bíblia Sagrada Traduzida em português pelo padre João Ferreira de Almeida, 1850 Nova York, Sociedade Americana da Bíblia Gênesis O primeiro livro de Moisés Capítulo 10 Estas pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam, e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, Gomer e Magog, e Madai, e Javan, e Tubal, e Messec, e Tiras. E os filhos de Gomer, são, Askenaz, e Ripat, e Togarm. E os filhos de Javan são, Elisa, e Tarsis, Chitim, e Dodunim. Por estes foram partidas as ilhas das gentes em suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas gentes. E os filhos de Can são, Cus, e Mitzraim, e Put, e Canaã. E os filhos de Cus são, Seba, e Avila. E Sábita, e Raema, e Sabitecha, e os filhos de Raema são Sheba e Dedã. E Cus gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face de Jeová, pelo que se diz, como Nimrod poderoso caçador diante da face de Jeová. E o princípio de seu reino foi Babel, e Erek, e Akkad, e Kaun, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu Assur, e edificou a Nineve, e a Reobot, a Iriacalá. E a Resen, entre Nineve e entre Calá, esta é aquela grande cidade. E Mitzraim gerou a Ludim, e a Enamim, e a Leabim, e a Naftuin. E a Pafrucim, e a Kasluquim, de onde saíram os Pelisteus, e a Kaftorim. E Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, e Ed. E ao Jebusi, e ao Emori, e ao Girgazi. E ao Ivi, e ao Arqui, e ao Sini. E ao Arvadi, e ao Zemari, e ao Omati, e depois se espargiram as famílias dos Cananeus. E foi o termo dos Cananeus desde Sidon, indo a Gerar, até Gaza, indo a Sodoma, e Gomorra, e a Dama, e Zeboim, até Lassá. Estes são os filhos de Canaãs segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas gentes. E assim nasceram filhos e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão de Jafé o maior. E os filhos de Sem, são, Elom, e Assur, e Arfachade, e Lude, e Aron. E os filhos de Aron são, Uus, e U, e Geter, e Mas. E Arfachade gerou Asselá, e Selá gerou Eber. E a Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Pelene, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão, Joctã. E Joctã gerou Almodade, e a Celep, e a Zarmavete, e a Jará. E a Adoram, e a Uzal, e a Dicla. E a Obau, e a Abimael, e a Sheba. E a Ofir, e a Vil e a Jobab, todos estes foram filhos de Joctã. E foi sua habitação desde Meshah, indo para Separ, montanha do oriente. Estes são os filhos de Sem segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas gentes. Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo suas gerações, em suas gentes, e destes foram divididas as gentes na terra depois do dilúvio. Capítulo 11 E era toda a terra de uma mesma língua, e de umas mesmas palavras. E aconteceu, que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Cinear, e habitaram ali. E disse o varão a seu companheiro, e, façamos ladrilhos, e bem os queimemos, e foi-lhes o ladrilho por pedra, e o betume por cal. E disseram, e, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos nós nome, para que por ventura não sejamos dissipados sobre a face de toda a terra. Então desceu Jeová para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. E disse Jeová, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, mas agora, não será cortado-lhes tudo o que intentaram a fazer? E, descemos e confundamos ali sua língua, para que não entenda o varão a língua de seu companheiro. E Jeová os espargiu dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu Jeová a língua de toda a terra, e dali os espargiu Jeová sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de cem, cem foi de idade de cem anos, e gerou a fachade, dois anos depois do dilúvio. E viveu cem, depois que gerou a fachade, quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a fachade trinta e cinco anos, e gerou a selá. E viveu a fachade, depois que gerou a selá, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. E viveu selá trinta e quatro anos, e gerou a felegui. E viveu a heber, depois que gerou a pelegui, quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E viveu pelegui trinta anos, e gerou a reu. E viveu pelegui, depois que gerou a reu, duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu reu, trinta e dois anos, e gerou a sirui. E viveu reu, depois que gerou a selá, duzentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E viveu selu trinta anos, e gerou a naor. E viveu selu, depois que gerou a naor, duzentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu naor vinte e nove anos, e gerou a terá. E viveu naor depois que gerou a terá, cento e dezenove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá setenta anos, e gerou a Abram, a Naor, e a Arã. E estas são as gerações de Terá, Terá gerou a Abram, a Naor, e a Arã, e a Arã gerou o Lot. E morreu Arã diante da face de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abram e Naor mulheres para si, o nome da mulher de Abram era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca, e pai de Gisca. E Sarai foi estéreo, e não tinha filhos. E tomou Terá Abram seu filho, e a Lot filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua Nora, mulher de seu filho Abram, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá duzentos e cinco anos, e morreu Terá em Arã. Capítulo 12 Ora Jeová havia dito Abram, saite de tua terra, e de tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te em grande gente, e abençoar-te, e engrandecerei teu nome, e te benção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as gerações da terra. E partiu-se Abram, como Jeová lhe tinha dito, e partiu Lot com ele, e era Abram de idade de setenta e cinco anos, quando de Arã saiu. E tornou Abram a Sarai sua mulher, e a Lot filho de seu irmão, e toda sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que alcançaram em Arã, e saíram-se para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abram por aquela terra até o lugar de Siquem, até o Carvalhal de Moré, e estavam então os Cananeus na terra. E apareceu Jeová a Abram, e disse, a tua semente daria esta terra, então edificou-lhe um altar a Jeová, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armava sua tenda, e era Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou-lhe um altar a Jeová, invocando o nome de Jeová. Depois partiu Abram dali, andando e caminhando para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abram ao Egito, para peregrinar a ti, porquanto a fome era grave na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora bem sei que és mulher formosa de vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão, e te guardarão em vida. Diz-e pois que és minha irmã, para que eu nai a bem perto a causa, e viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abram no Egito, viram os egípcios a esta mulher, que era mui formosa. E vendo a ela os príncipes de Paraó, gabaram adiante de Paraó, e foi a mulher tomada para a casa de Paraó. E fez bem a Abram por amor dela, e teve ovelhas, e vacas, e asnos, e cervos e cervas, e asuas, e camelos. E feriu Jeová a Paraó com grandes pragas, também a sua casa, por causa de Sarai a mulher de Abram. Então chamou Paraó a Abram, e disse, que é isto que me fizeste. Por que não me notificaste que ela era tua mulher? Por que disseste, minha irmã? De maneira que eu vera tomado por mulher, agora pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E mandou Paraó com ele varões e acompanharam a ele, e a sua mulher, e a tudo quanto tinha. Capítulo 13 Assim subiu Abram do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Lot. E a Abram carregado com muito gado, com prata, e com ouro. E foi por suas jornadas da banda do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que Dantes ali tinha feito, e invocou lá Abram o nome de Jeová. E também Lot, que ia com Abram, tinha ovelhas, e vacas, e tendas. E não suportava a terra para habitarem juntos, porquanto sua fazenda, era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abram, e entre os pastores do gado de Lot, habitavam também, então, os cananeus e os perezeus naquela terra. E disse a Abram a Lot, Ora não haja por fia entre mim e entre ti, e entre meus pastores, e entre teus pastores, porque varões irmãos somos. Não está toda a terra diante de tua face. Eia pois, aparta-te de mim, se escolheres a mão esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Lot seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que toda regava, antes que Jeová destruir a Sodoma e Gomorra, era como a horta de Jeová, como a terra do Egito, aonde entra Zenzuá. E Lot escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu-se Lot para a banda do Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou pois, Abram na terra de Canaã, e Lot habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. E eram os varões de Sodoma maiores, e grandes pecadores contra Jeová. E disse Jeová a Abram, depois que Lot se apapertou dele, levanta agora teus olhos, e olha desde o lugar aonde estás, para a banda do Norte, e do Sul, e do Oriente, e do Ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti, e a tua semente, para todos sempre. E purei tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém poder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Levanta-te, vai por esta terra, por sua longura, e por sua largura, porque a te darei. E Abram armava tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar a Jeová. Capítulo 14 E aconteceu no Odias de Arapé o rei de Sinear, de Arioque o rei de Elazar, de Kedorlaomer o rei de Elom, e de Tideal o rei das gentes. Que estes fizeram guerra a Bera rei de Sodoma, e a Birsa rei de Gomorra, a Sinab rei de Adama, e a Semeber rei de Zeboim, e ao rei de Bela, Estesuar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Doze anos haviam servido a Kedorlaomer, porém aos treze anos rebelaram-se. E aos quatorze anos veio a Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram a Refain e a Asterote-Kamain, e a Azuzinhão, e a Minha-Chave-Kiriataim. E aos oreu em sua montanha de Seir, até a campina de Parã, junto ao Dezeperto. Depois tornaram e vieram a Amispat, que é Cades, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também ao Imoral, que habitava em Azizuantamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adama, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, Estesuar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer rei de Elom, e Tideal rei das Gentes, e Arapel rei de Cinear, e Arioque rei de Elazar, quatro reis contra cinco. E o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume, e fugiram o rei de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os demais fugiram para a montanha. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a lote, filho do irmão de Abram, e sua fazenda, e foram-se, porquanto habitava em Sodoma. Então veio um que escapou, e denunciou a Abram o hebreu, que habitava nos carvalhais de Manredo-Emorel, irmão de Skol, e irmão de Aner, que eram os confederados de Abram. Ouvindo pois, a Abram, que seu irmão era preso, armou a seus criados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu-os até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e feriu-os, e perseguiu-os até Oba, que está à mão esquerda de Damasco. E tornou-a trazer toda a fazenda, e também a lote seu irmão, e tornou-a trazer sua fazenda, como também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que tornou de ferir a Kidor-Lomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Chave, que é o vale ideal rei. E Melquisedeque rei de Salem trouxe pão e vinho, e era este sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou, e disse, Bendito seja Abram de Deus Altíssimo, possessor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregam teus inimigos em tua mão, e deu-lhe os dízimos de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abram, Dá-me as almas, e a fazenda toma para ti. Porém Abram disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão a Jeová, o Deus Altíssimo, possessor do céu e da terra. Se desde um fio até a correia de um sapato, ou coisa alguma tomar de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abram. Fora somente do que os mancebos comeram, e a parte dos varões que comigo foram, Aner, Skol, e Mãe, estes tomem sua parte. Capítulo 15 Depois destas coisas foi a palavra de Jeová a Abram em visão, dizendo, Não temas Abram, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abram, Senhor Jeová que me has de dar, pois ando sem filhos. E o mordomo de minha casa é da Massino Eliezer. Disse mais Abram, Eis que me não tens dado semente, e Eis, o filho de minha casa será meu herdeiro. E Eis que foi a palavra de Jeová a ele, dizendo, Este não será teu herdeiro, mas aquele que sair de tuas entranhas, este será teu herdeiro. Então o levou fora, e disse, Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar, e disse-lhe, Assim será a tua semente. E creu ele em Jeová, e contou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais, Eu sou Jeová, que te tirei de o dos caldeiros, para te dar esta terra. Para possuí-la em herança. E disse-lhe, Senhor Jeová, em que saberei, que em herança hei de possuí-la. E disse-lhe, Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe tudo isso, e partiu pelo meio, e pois cada parte em fronte da outra, mas as aves não partiu. E desciam as aves sobre os corpos mortos, porém Abram as enxotava. E aconteceu que, pondo-se solo, caiu sono grave sobre Abram, e eis que espanto e grande escuridade caiu sobre ele. Então disse a Abram, Saibas de certo, que tua semente será a peregrina em terra que não é sua, e servi-los, e aflige-los quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois saíram com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque ainda não é cumprida a injustiça dos amorreus. E aconteceu que posto solo houve escuridade, e eis um forno de fumo, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas a metades. Naquele mesmo dia fez Jeová um conserto com Abram, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio de Egito até o rio grande, o rio de Euprates. E ao Queneu, e ao Quenisseu, e ao Cadmoneu. E ao Efeu, e ao Ferezeu, e ao Refain. E ao Amoreu, e ao Cananeu, e ao Girgazeu, e ao Jebuseu. Capítulo 16 E Sarai, mulher de Abram, não lhe paria, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abram, eis que Jeová me tem encerrado, que não pariu, entra pois a minha serva, porventura serei dela edificada, e ouviu Abram a voz de Sarai. Assim tornou Sarai a mulher de Abram a Agar egípcia, sua serva, a cabo de dez anos que Abram habitara na terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abram seu marido. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezível em seus olhos. Então disse Sarai a Abram, meu agravo é sobre ti, minha serva eu pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sumi-nos prezada em seus olhos, Jeová julgue entre mim e entre ti. E disse Abram a Sarai, eis, tua serva está em tua mão, faze com ela o que bom for em teus olhos, e Sarai afligiu, e ela fugiu de sua face. E o anjo de Jeová achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a fonte no caminho de Sur. E disse, Agar serva de Sarai, de onde vens, e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai minha senhora. Então lhe disse o anjo de Jeová, torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo de Jeová, multiplicando multiplicarei a tua semente, de maneira que pela multidão não será contada. Disse-lhe também o anjo de Jeová, eis que estás preen, e parirás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto Jeová ouviu tua aflição. E ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. Capítulo 17 Sendo pois Abram de idade de noventa e nove anos, Jeová apareceu a Abram, e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de meu rosto, e se sincero. E porei meu conserto entre mim e entre ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então que o Abram sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis meu conserto contigo, e tu serás por pai da multidão de gentes. E não se chamará mais teu nome Abram, se não Abram será teu nome, porque te tenho posto per pai da multidão de gentes. E te farei frutificar grandissimamente, e te porei em gentes, e reis sairão de ti. E estabelecerei meu conserto entre mim e entre ti, e entre tua semente depois de ti e suas gerações, por conserto perpétuo, para ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E darei a ti, e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes e por Deus. Disse mais Deus a Abram, tu porém meu conserto guardarás, tu, e tua semente depois de ti, em suas gerações. Este é meu conserto, que guardareis entre mim e entre vós outros, e entre tua semente depois de ti, que todo macho vos será circuncidado, e circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isto será por sinal do conserto entre mim e entre vós outros. De oito dias pois o filho vos será circuncidado, todo macho em vossas gerações, o nascido em casa, e o comprado por dinheiro de todo estrangeiro, que não for de tua semente. Circuncidando será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará meu conserto em vossa carne por conserto eterno. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio circuncidada não o ver, aquela alma desarragada será de seus povos, meu conserto quebrantou. Disse Deus mais a Abram, não chamarás mais o nome de Sarai tua mulher, Sarai, se não Sara será seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e a ti, dela te hei de dar um filho, e de tal modo a abençoarei, que será por gentes, reis dos povos sairão. Então caiu Abram sobre seu rosto, e riu-se, e disse em seu coração, a um homem de cem anos há de nascer um filho, e parirá Sara da idade de noventa anos. E disse Abram a Deus, Oxalá, vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus, em verdade, Sara tua mulher te parirá um filho, e chamarás seu nome Isaac, e com ele estabelecerei meu conserto, por conserto eterno para sua semente depois dele. E tocante a Ismael, te tenho ouvido, e Isaac já o tenho abençoado, e falo ei frutificar e multiplicar grandissimamente, doze príncipes girará, e por grande gente o porei. Porém meu conserto estabelecerei com Isaac, ao qual Sara te parirá neste mesmo tempo, ao ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abram. Então tornou Abram a seu filho Ismael, e a todos os nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o macho entre os homens da casa de Abram, e circuncidou a carne de seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele, e era Abram de idade de noventa e nove anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Ismael seu filho era de idade de treze anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abram e Ismael seu filho. E todos os varões de sua casa, o nascido em casa, e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18 Depois lhe apareceu Jeová nos carvalhais de Mãe, estando ele sentado à porta da tenda, encalmando-o já o dia. E levantou seus olhos, e olhou, e eis três varões estavam em pé em fronte dele, e vendo-os correr-lhes ao encontro desde a porta da tenda, e inclinou-se à terra. E disse, Senhor, se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te, que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai vossos pés. E recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso passastes até vosso servo. E disseram, faze como tens dito. E apressou-se Abraham para a tenda Sara, e disse, apressa-te, amassa três medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correr Abraham às vacas, e tornou uma vitela tenra e boa, e deu almoço, que apressou a prepará-la. E tornou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e o pôs diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo daquela árvore, e comeram. E disseram-lhe, aonde está Sara tua mulher? E ele disse, eis aqui na tenda. E disse, tornando tornarei-a-te perto deste tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e ouvi a Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraham e Sara já velhos, e entrados em dias, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim que se riu Sara entre si, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, e meu senhor ser já velho. E disse Jeová a Abraão, porque riu-se Sara, dizendo, pariria eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil a Jeová? Ao tempo determinado tomarei a ti, perto deste tempo da vida, Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu, e ele disse, não, se não te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse Jeová, encobrirei eu a Abraão o que faço. Porque Abraão certamente haverá de ser engande e poderosa gente, e nele serão bendidas todas as gentes da terra. Porque eu o conheci, para que mandasse a seus filhos e a sua casa depois de si, que guardassem o caminho de Jeová, para fazer justiça e juízo para que Jeová faça vir sobre Abraão, o que tem falado sobre ele. Disse mais Jeová, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra foi multiplicado, e porquanto o seu pecado foi agravado muito. Descerei agora, e verei, se segundo o seu clamor, que é vindo até mim hajam consumado, e se não, sabê-lo-ei. Então virarão aqueles varões o rosto dali, e foram-se a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Jeová. E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também ao justo com o ímpio, se porventura estão cinquenta justos na cidade, destruí-los-ás também, e não perdoarás ao lugar por amor dos cinquenta justos, que estão dentro dela. Fora de ti que faças tal coisa, que mates ao justa com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, fora de ti, não faria o juiz de toda a terra juízo. Então disse Jeová, se eu em Sodoma, dentro da cidade, achar cinquenta justos, perdoarei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de cinquenta justos cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. E prosseguiu ainda a falar-lhe, e disse, se porventura, acharem-se ali quarenta. E disse, não o farei por amor de quarenta. Disse mais, ora não se anoje o Senhor, se eu ainda falar, se porventura, acharem-se ali trinta. E disse, não o farei, se achar ali trinta. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura, acharem-se ali vinte. E disse, não a destruirei por amor dos vinte. Disse mais, ora não se anoje o Senhor, que ainda só esta vez falo, se porventura, acharem-se ali dez. E disse, não a destruirei por amor dos dez. E foi-se Jeová, como acabou de falar Abraão, e Abraão se tornou a seu lugar. Capítulo 19 E vieram os dois anjos a Sodoma tarde, e estava Lot assentado à porta de Sodoma, e vendo os Lot, levantou-se-lhes ao encontro, e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, ora sus, que fazes tu, senhores meus, entrai agora em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E perfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes um convite, cozendo bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram os varões daquela cidade à casa, os varões de Sodoma, desde o mais moço até o mais velho, todo o povo desde o extremo cabo. E chamaram a Lot, e disseram-lhe, onde estão os varões, que vieram a ti nesta noite? Tira-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Lot a eles à porta, e fechou a porta após si. E disse, meus irmãos, rogo-vos, que não façais mal. Vê diz aqui, duas filhas tenho, que ainda não conheceram o varão, fora vou-las tirarei, e fazei delas, como bom for em vossos olhos, somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra de meu telhado. Porém eles disseram, chega-te mais para cá, mas disseram, como peregrino este um veio que habitar, e seria juízo em tudo. Agora te faremos mais mal que a eles, e apertaram o varão, a Lot, e chegaram-se para arrombar a porta. Porém aqueles varões estenderam sua mão, e fizeram entrar a Lot consigo em casa, e fecharam a porta. E feriram os varões que estavam à porta da casa, com cegueira, desde o menor até o maior, de maneira que, cansaram-se por achar a porta. Então disseram aqueles varões a Lot, a quem tens ainda mais aqui? Genro, ou teus filhos, ou tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tiras fora deste lugar. Porque vimos a destruir este lugar, porquanto seu clamor foi feito grande diante da face de Jeová, e Jeová nos enviou a destruí-lo. Então saiu Lot, e falou a seus genros, os que haviam de tomar suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque Jeová há de destruir a cidade, porém foi tido por zombador nos olhos de seus genros. E subindo a alva, os anjos apertaram a Lot, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher, e tuas duas filhas, que a mão estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Porém ele se detinha, e aqueles varões lhe pegaram na mão, e na mão de sua mulher, e na mão de suas duas filhas, pela misericórdia de Jeová sobre ele, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa-te na montanha, para que não pereças. E Lot disse-lhes, ora não, Senhor, eis que agora teu servo tem achado graça em teus olhos, e engrandeceste tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida, porém eu não poderei escapar na montanha, para que porventura não se me pegue este mal, e morra. Eis que agora esta cidade está perto, para fugir para lá e é pequena, ora lhe me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui, aceitado tenho teu rosto até neste negócio, para não trastornar esta cidade, de que falaste? Apreça-te, escapa-te-a lá, porque nada poderei fazer, até que não chegues ali, por isso se chamou o nome desta cidade Zoar. Saia o sol sobre a terra, quando Lot entrou em Zoar. Então fez Jeová chover sobre Sodoma e sobre Gomorra em chofre e fogo, de Jeová desde o céu. E trastornou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e a novidade da terra. E olhou sua mulher para trás dele, e converteu-se em estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada para aquele lugar, aonde estivera diante da face de Jeová. E atentou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra daquela campina, e atentou, e eis que um fumo subia da terra, como o fumo de um forno. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades desta campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou a Lot no meio da destruição, transtornando aquelas cidades, em que Lot habitara. E subiu Lot de Zoar, e habitou na montanha, e suas duas filhas com ele, porque temia de habitar em Zoar, e habitou em uma caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse a Menor, nosso pai é já velho e não há varão na terra, que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aconteceu ao outro dia, que disse a primogênita Menor, Vês aqui, eu já, ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a Menor, e deitou-se com ele, e não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de lote de seu pai. E pariu a primogênita um filho, e chamou seu nome Moab, e este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a Menor também pariu um filho, e chamou seu nome Bem-mi, este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Capítulo 20 E partiu-se Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e entre Sur, e peregrinou em Gerar. E disse a Abraão de Sara sua mulher, minha irmã é, e enviou Abimeleque rei de Gerar, e tornou-a Sara. Porém Deus veio Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto és por via da mulher que tomaste, porque casada é com o marido. Mas Abimeleque ainda não era chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também a gente justa, não me disse ele mesmo, minha irmã é. E ela também disse, meu irmão é. Com sinceridade de meu coração, e com pureza de minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, também eu sei, que em sinceridade de teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar, contra mim, por isso te não permiti tocar nela. Agora pois toma mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivais, porém, se não a tornares, sabe tu, que morrendo morrerás, tu e tudo quanto teu for. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, e chamou a todos seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. E chamou Abimeleque a Abraão, e disse-lhe, que nos fizeste. E em que pequei eu contra ti, que sobre mim, e sobre meu reino trouxesses tão grande pecado, obras que não são de fazer, fizeste comigo. Disse mais Abimeleque a Abraão, que teus visto, para fazer tal coisa. E disse a Abraão, porque dizia eu, certamente não há temor de Deus neste lugar, assim que me mataram por amor de minha mulher. E na verdade também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e foi-me por mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair vagabundo da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta tua beneficência, que comigo farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, meu irmão é. Então tornou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e Deus a Abraão, e tornou-lhe a Sara sua mulher. E disse a Abimeleque, eis a que minha terra está diante de tua face, habita onde bom forem teus olhos. E a Sara disse, veza que dado tenho a teu irmão e moedas de prata, eis que ele te seja por véu de olhos para com todos que contigo estão, até para com todos, e escaramenta, que serva de lição. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que pariram. Porque Jeová fechando havia fechado toda a madre da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Continua. E aí 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 E aí